Mais três Olha o Fluminense roubando bola Alexandre Jesus pelo lado direito Ganhou encarar a marcação Foi prensado Tentou o drible e corta a zaga A sobra é de Martinelli Dominou e bateu a grande era Rolou pro Don Bateu a balança GOOOOOOOL 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 Don Fredon Don Fredon Ídolo Achileiro Obrigado Fred Por tudo que você construiu Com essa camisa Obrigado Fred Por tudo que você fez Com o banto tricolor Fred tinha que deixar o dele Na bola roubada Pelo lado direito O cruzamento pintor E quem sabe, sabe Quem entende, entende Quem sabe da bola Conhece o caminho pro gol Fred, a bola E ainda depois da aposentadoria Será uma relação Eterna de amor O Fred te pegou O Fred te pegou Don Fredon Para a alegria da massa tricolor Abra o aulas O culacho do Fluminense no Maracanã Don Fredon perto da despedida Saudado pela galera O manto tricolor O manto tricolor O manto tricolor nele Reverenciado como deve ser O ídolo tricolor Don Fredon Aplaudido Aclavado Reverenciado por esse maracanã lotado Obrigado Fred Obrigado Fred Um Dois Três Quatro O início Aplaudido